E cita, né? Com braços. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai deixar só o joelho direito. Só o joelho direito está lá. E aí, a gente vai fazer o quê? A perna esquerda vai ter no círculo. Não se preocupe com o círculo que a gente vai fazer e desfazer. O importante é que você explode o círculo para fora. Mais do que para dentro. E isso aciona muito mais o seu abdômen. E trabalha muito mais o bíblico. Então, devagarzinho. A gente vai prender a perna. Então, a gente traz um pouco. No seu segundo, não está meio funcionado. E aí, a cabeça deve estar aqui. Sobre as minhas. E aí 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 Muito bem. Normalmente, a gente vai Voltar a mesma perna. A gente faz Inverte, né? Que estava para fora. A gente faz para dentro. E aí E aí E aí E aí Muito bem, então a gente vai deixar o outro pé, mas na verdade essa pedra fica nesse sentido, o pé fica no chão. Aí a gente pensa assim, eu peguei no chão, eu penso que eu quero tirar o joelho do apoio aqui e levar o calcanhar lá para o solo. Alonga muito, então cuidado com as tensões do, vai no seu limite. Eu estou demonstrando que dá para colocar o calcanhar no solo, mas eu faço isso todo dia. Então você vai no seu limite. Eu inspiro aqui à frente e sol. A gente vai trocar, vai fazer a mesma coisa que eu paro do outro lado. A gente vai fazer círculo com a perna. Tchau. 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 E desfaça. 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 E desfaça.